Moreno Tem obra do aleijadinho Para a gente admirar Tem também Tua conquista Alma, sentido de artista Que leva a vida a cantar Mas o parque vem do norte Grãos finais de espaço forte Riquezas descomunais Tem lenda de mala arte Tem ferro Por toda parte Tem ouro em Minas Gerais O meu coração Encantado Tem Cristo no corpo afato Tem aceite de vender Moreno Tem batucada E pra não dizer mais nada Minha terra sem você Lararara Lararara Tem fazenda de moinho Tem obra do aleijadinho Para a gente admirar E tem também Tua conquista Alma, sentido de artista Que leva a vida a cantar Que leva a vida a cantar A cúcar que vem do norte Tem um monte de espaço forte Riquezas descomunais Tem lendas de mala arte Tem ferro por toda parte Tem ouro em Minas Gerais O meu coração O meu coração Encantado Tem Cristo no corpo afato Tem aceite de vender Moreno Tem batucada E pra não dizer mais nada Minha terra sem você 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 Minha terra sem você